Olá a todos, bem-vindos ao MVFLY, o canal do YouTube de João Miguel Valente. Estamos aqui de volta, aqui à apresentação do drone versão voar de noite, portanto as hélices em cromado para fazer o reflexo da luz. Uma nova invenção que eu fiz para aqui. Então é assim, vamos lá ver, aqui vamos fazer umas fotos aqui, tem efeito de fotos e vídeos, uma filmagem. Vamos começar aqui uma filmagem do... só o que o telemóvel é filmar o drone para ver a estabilidade dele e dar umas voltinhas e pronto. E vamos começar então, aí está o nosso SG906 Pro, um drone muito bom, com as qualidades, acima da média para o preço que é, como já tinha dito. E é assim, vamos aqui fazer um vídeo pela Praia da Bafureira, no Estoril, Lisboa, portanto em Portugal. E então é assim, sigam aqui este vídeo, portanto é só para ver uma performance do drone, houve aqui uma surpresa depois no final, atacado por umas gaibotas, mas pronto. É assim, é assim que a gente vai se divertindo aqui com o nosso drone, vai dando aqui umas voltinhas. Mas não se esqueça sempre de ver o nosso canal, MVFly, e cá estamos de vez em quando a colocar mais uns videozinhos, para sempre alegrar a malta. E cá vamos então fazendo mais umas filmagens, estamos aqui a testar, como veem, a estabilidade do drone, é fantástica. Estava de ventos de cerca de 30 km hora, mas mesmo assim ele mantém-se bem estável. É um drone muito bom, surpreendo o preço-qualidade, estou contente com ele, pronto, e para o preço que custa 130€, um drone desta dimensão, já se segura bem com o peso dele, é bastante grande, já se segura bastante bem com o vento. E agora com esta nova atualização que eu lhe fiz, pintei-lhe as hélices com cromado, ainda vou fazer um vídeo à noite, para ver como fica, fica muito bonito as luzes a bater no drone. Então vamos começar a voar, um grande abraço, fiquem bem e divirtam-se. Até logo, fiquem bem, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. The sun, fire, the beautiful We will glow in the dark Turning dice to gold And we'll dream It's possible It's possible From the bottom to the top We're sparking wildfires Never quit and never stop The rest of our lives From the bottom to the top We're sparking wildfires Never quit and never stop It's not until you fall That you fly When your dreams come alive You're unstoppable Take a shot, chase the sun Find the beautiful We will glow in the dark Turning dice to gold And we'll dream It's possible It's possible And we'll dream It's possible When you're low And your knees can't rise You feel helpless And you're looking to the sky Some people would say To accept defeat What if this is fate Then we'll find a way to cheat Cause oh-oh-oh-oh We'll say a little prayer That oh-oh-oh-oh If the answer isn't fair You know you can't call on me When you need somebody You know you can't call on me When you can't stop the tears From falling down You know you can't call on me Hold on me down When you can't stop the tears From falling down When you're wearing the road And I'll guide you With the beating of my heart And if the cow brain And the help don't come Well then we'll find a way To dodge your smoking gun Cause oh-oh-oh-oh We'll say a little prayer That oh-oh-oh-oh If the answer isn't fair Then call on me You know you can't call on me When you need somebody You know you can't call on me When you can't stop the tears From falling down You know you can't call on me When you can't call on me When you can't stop the tears From falling down You know you need someone You need somebody to cling to When you need somebody You need somebody to dry your tears When you need someone You need somebody to cling to Just call on me On me On me On me Just call on me Call on me Just call on me O que é isso? 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 O que é isso?